Um homem não completou nem 15 dias fora da cadeia e aprontou de novo. Com o suspeito de 20 anos, a polícia militar apreendeu arma de fogo, munições e drogas. A prisão aconteceu no Morro do Querozene, aqui na cidade. Durante a operação, a equipe Tático Móvel, patrulhando ali pelo Morro do Querozene, recebeu a informação de moradores que o indivíduo estaria ostentando uma arma de fogo e estaria também realizando a intensa comercialização de entorpecentes em sua residência, na rua Monte Carmelo. Os militares foram colocados em alguns pontos estratégicos para monitorar o local. Foi constatado a comercialização de entorpecentes. Os militares fizeram a progressão no terreno para abordar o suspeito. Com o apoio da aeronave Pegas, a polícia militar, que fez todo o apoio aéreo, o indivíduo foi abordado e foi localizado uma pistola calibre 7,65, municiada com sete munições do mesmo calibre. Foi localizado uma barra de substância análoga à maconha, mais nove tabletes da mesma substância, com o apoio da roca, que compareceu e aplicou o cão de faro, localizando esses entorpecentes. O indivíduo foi preso por tráfico de drogas, o posto ilegal de arma de fogo conduzido para a delegacia de plantão.